A Academia Rio Grandense de Letras completa nesta quinta-feira 115 anos. Em comemoração ao aniversário, a associação organizou um almoço no Galpão Crioulo do Palácio Piratine. Durante o encontro, o governador José Ivo Sartori destacou o papel dos escritores na sociedade gaúcha. Na saudação a todas as acadêmicas e os acadêmicos, tenho certeza que o palácio fica diferente. E este Galpão Crioulo, que também foi concebido, estruturado por pessoas que viviam das letras, e viviam da literatura e da cultura, e Glauco Saraiva especialmente, foi o que projetou tudo isto. Então ajudou, junto com as forças políticas da ocasião, a tomar uma determinação de ser um lugar para receber a todos aqui. Mas tenho certeza que fica diferente, porque é o respeito a uma história de 115 anos, que as mulheres e os homens das letras do Rio Grande fizeram essa caminhada. A academia recebeu a medalha Simões Lopes Neto. A honraria é otorgada pelo Estado do Rio Grande do Sul em reconhecimento a personalidades que se destacam em atividades culturais, como artes, letras, ciências e educação. A honraria é otorgada pelo Estado do Rio Grande do Sul em reconhecimento a personalidades que se destacam em atividades culturais,